Olá, muito bom dia para você. Feliz segunda-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado, feliz que nós começamos com o pé direito para vencer mais esse dia, vencer mais essa semana, confiantes no Senhor. Então, faça a sua parte, comece declarando, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a direita nem para a esquerda. Eu sei que muitas vezes, em momentos que nós passamos, nós queremos olhar para o problema, olhar para as situações, mas tira o seu olhar disso. Não caia nas setas do diabo, não olhe para a tempestade, como o Pedro olhou. Olhou para a tempestade, para o vento e começou a afundar. Olha para o Senhor, confia no Senhor, a nossa âncora, a nossa confiança. Aquilo que nós podemos nos agarrar é o Senhor. Então, tira seus olhos das coisas naturais e confia no Senhor. Confia em nome de Jesus. Lembro você que quarta e quinta-feira nós temos o nosso trabalho, Casa Firme, a partir das sete da manhã da quarta-feira até as oito horas de quinta-feira. Então, participe dos trabalhos, assista os cultos, esteja inscrito nos canais, faça a sua parte, se envolva com as coisas de Deus e seja altamente abençoado em nome de Jesus. Ok? Eu quero ler para você aqui a nossa mensagem, que está em 1 Samuel 15, 22, que diz assim, ó. Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, enquanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E é algo que muitas vezes nós sabemos, mas não fazemos. Deus, ele tem prazer primeiro na obediência, ele quer o sacrifício, mas primeiro ele quer a sua obediência, porque aí mostra onde está o seu coração. Então, aqui, nesse caso, o Saúl, ele desobedeceu, mas ele sacrificou, não, eu guardei o melhor para sacrificar a Deus. E aí foi quando o Samuel falou, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, em ofertas grandiosas, do que na sua obediência? Ele quer o sacrifício, mas ele quer a primeira obediência. Então, não seja aquela pessoa que, às vezes, tenta até comprar a Deus. Nós vemos pessoas que são disponíveis, estão aí, ajudam a obra, fazem suas ofertas, fazem seus votos, ajudam nas necessidades da obra. Mas e o coração? Ele já tem seu coração? Não dá pra gente comprar a Deus, porque tudo vem de Deus. Nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa vida vem do Senhor. Então, não adianta. Ah, não, eu estou ajudando, eu estou fazendo isso. Não, você pode ajudar muitas pessoas, você pode ajudar muito a obra. Mas, e você? Você está se ajudando também? O seu coração está entregue ao Senhor? Como tem lá em, quando nós lemos, numa passagem, em que o Senhor fala para as pessoas, será que eu fui muito, lá em Miqueia 6, será que eu fui muito exigente? Será que eu exigi muito de vocês? Ah, mas será que o Senhor quer milhares de sacrifícios, milhares de ovelhas, rios de azeite, de sacrifício? Não. Ele quer que você obedeça a palavra. Ele quer que você persiga a justiça. Ele quer que você faça o bem. Ele quer o seu coração. Olha que coisa poderosa. Às vezes as pessoas acham que Deus está olhando para a quantidade, Deus está olhando para a qualidade. Olha a ofertinha lá que Jesus falou daquela viúva, só tinha duas moedinhas, mas era o melhor que ela tinha. E muitos estavam contribuindo com muito, mas não era algo sacrificial. Se fosse muito aos olhos naturais e fosse sacrifício, ok, mas não era, era o que estava sobrando. Mas daquela mulher era tudo o que ela tinha. E Deus espera isso de você. Deus espera o seu coração. Como nós ouvimos recentemente em uma das pregações, o povo de Israel, o povo de Deus, inclusive adorava deuses que pediam os próprios filhos. Aí você analisa. É mais fácil entregar um filho do que entregar meu coração. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa complicada. Muitos preferem entregar um filho do que entregar o coração. Muitos preferem fazer o que for preciso, menos fazer o que é necessário. Muitos querem fazer só o que é conveniente, o que é fácil para cá. Não é fácil entregar um filho? Ah, não sei. Às vezes, naquela época, ah, eu tenho mais dez filhos, eu tenho mais onze filhos. É mais um filho, é um filho. Filho eu tenho outro, mas o coração só tem um. E é isso que ele quer. Deus pediu Isaac, o seu único filho, o único filho de Abraão, segundo a promessa. Ana ofereceu o seu único filho, ofereceu Samuel a Deus, para ser um sacerdote, para crescer no templo, para servir a Deus. Deus, então ele tem buscado isso, tem buscado um coração, um espírito. Então, guarda isso. Deus quer o seu coração. Ele quer o sacrifício, mas primeiro ele quer a obediência. Então, guarda isso. Obedeça. Faça seus sacrifícios, mas obedeça. Entrega o seu coração para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. E eu, novamente, meu Deus, peço que o Senhor venha abrir as mentes do nosso povo. Nos ajudando a ver, meu Deus, a entender, a te conhecer dia após dia, meu Pai. E que cada um tome decisões, meu Deus, de abrir o seu coração, de obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz, meu Pai amado. Abençoa o nosso povo, meu Deus, dando entendimento, sabedoria, abrindo portas, meu Deus. Ajudando que essa pessoa chegue, meu Deus, mais próxima ao Senhor. Para que tenhamos pessoas aqui, meu Deus, que aproximem-se do Senhor, meu Deus. Para que o Senhor se aproxime de nós também. Que elas entreguem o coração, para que o Senhor possa fazer uma grande obra. Abençoa cada um, meu Deus. Abençoa as famílias, os casais, os filhos, os jovens, meu Deus. Abençoa cada pessoa, meu Deus, para que tenha um coração só. Um espírito que te agrada, meu Deus. Que o Senhor possa se alegrar em ver, meu Deus, o seu povo te glorificando. Que o Senhor possa se alegrar em ver o seu povo te buscando, meu Pai. Que tenhamos assim, meu Deus. Pessoas assim, pessoas determinadas, focadas, diligentes com a vida, responsáveis com a vida espiritual. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia abençoado, feliz e poderoso em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.